O mais bacana no resultado desse edital é perceber a mudança de percepção que o meio artístico, que é a cadeia produtiva da música, passa a ter do Conexão Vivo. Primeiro, o que já estava expresso no volume de inscritos, foram 967 inscritos, com gente de todas as regiões do país. E segundo, no próprio resultado, que traz uma presença muito expressiva do Rio e de São Paulo, como o Conexão não teve ainda nas suas 11 edições. Me parece muito saudável isso do ponto de vista de que a gente percebe com toda clareza que os artistas do Rio e de São Paulo também têm as mesmas dificuldades, embora haja essa imagem para quem está de fora, sobretudo, dos grandes centros e dos lugares onde a mídia-circulação nacional tem uma presença mais ativa. Mas a dificuldade desse perfil de artista, de um certo artista médio, de uma classe média, no bom sentido do que seja a produção musical hoje, enfrenta para conseguir se posicionar. É muito difícil para um artista que não está na grande mídia, embora esteja no grande centro, ser tratado com algum tipo de regalia que um artista de fora dos grandes centros também não recebe. Quer dizer, nessa perspectiva, o artista médio que está fora do eixo, que está no Nordeste, no Norte ou no Sul, fora do eixo do ponto de vista dos grandes veículos de circulação nacional, ele está em pé de igualdade com o artista médio de São Paulo e do Rio de Janeiro, que também tem muita dificuldade para ocupar esses espaços, que são cada vez mais restritos. O lado bom, a notícia boa, é que esses artistas como um todo estão se reposicionando, estão encontrando seu público, graças às novas possibilidades oferecidas pela internet e pelas outras ferramentas todas da nova ordem musical.